Episódio triste realmente e revoltante, vamos então chamar a reportagem feita por Tiago Mello que conta esse episódio triste no bairro Alto da Ressurreição, zona sudeste de Terezinha. Vamos lá. Uma câmera registrou a movimentação dos suspeitos a pé, segundos antes do crime. Era por volta de uma e meia da tarde quando a dupla abordou o dono dessa venda de frango na avenida Mirtes Melão, bairro Alto da Ressurreição. Eles abordaram a vítima, um deles entrou em luta corporal, já estava sendo vencido, aí quando o outro encosta e efetua o disparo de arma de fogo aqui no ombro, que a bala passa e vem se alojado do lado direito aqui do tórax da vítima. Ferido, mas ainda consciente, Paulo Wellington Avarenga Júnior buscou ajuda numa loja ao lado. Os vizinhos o levaram ao hospital. Ele só pediu para socorro, para a gente socorrer ele na hora, né? Ele já estava passando mal, para não deixar morrer. Aí o menino colocaram ele no carro e levaram para a UPA ali do Renascença. Os vizinhos mesmo que socorreram? Os vizinhos mesmo. Paulo, mais conhecido como Louro do Frango, morreu às três e meia da tarde na unidade de pronto atendimento do Renascença. O comércio no Alto da Ressurreição costuma fechar de meio-dia às duas da tarde. Havia poucas lojas abertas no momento do acorrido. Paulo continuava funcionando à espera de vender os três últimos frangos. A polícia trabalha com a tese de latrocínio, o roubo seguido de morte. Depois do tiro, os bandidos pegaram a chave da caminhonete da vítima, que estava estacionada aqui. A chave caiu, a chave do carro, eles pegam a chave do carro da vítima, saem, mas abandonam o carro num certo espaço lá. Segundo a polícia, o suspeito de camisa vermelha era quem portava a arma. Com a divulgação das imagens, o DHPP espera identificar a dupla. O disco e denúncia do departamento de homicídio é o número 181. A identidade do informante é mantida em sigilo.